Música 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 O que é isso? Oh-oh-oh-oh! O que nem eu tenho que armar essa forma antes do que eu venho O que é que você tem que me apelar? Eu tenho que ver que não estou passando Sou direto, eu já estou me pregunto, eu tenho que ter Não sei o que vai Não sei o que vai, eu vou ter que ver... O que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau.